Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest PLCR11 vale a pena venha saber então pessoal antes a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário eu gostaria de pedir humildemente por favor deixa o like no vídeo e comenta para nós E aí você conhece esse fundo imobiliário sabe que a gestora segmento de atuação comenta aí para nós seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece nos ajuda levar conhecimento educação financeira mais pessoas finalmente chegamos aos nossos nossos objetivos de 10 mil inscritos na verdade já chegamos a 11.300 inscritos pretendemos continuar crescendo quer nos ajudar se inscreva no canal e ative o sino temos também a opção de membro tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente clique no botão azul de seja membro confira lá você vai ver que você tem vários benefícios dentre eles acesso antecipado a vídeos participa do grupo fechado do telegram e se você quiser ter preferência quando pede um vídeo você também tem preferência nos vídeos do canal já iniciamos o estudo aí para tirar a certificação CER essa certificação é cara então se você quiser nos ajudar a tirar essa certificação faça-nos uma ação para o pix do canal de qualquer valor é esse vídeo foi solicitação de dois inscritos tava lá aguardando chegar na vez dele talvez demoraria ainda mais uma semana 10 dias aí só que aí um membro pediu e aí aquilo que eu sempre falei membro pediu a gente dá preferência e coloca na linha de prioridade tá então assim o membro e o elton falou inclusive amor se conseguir fazer um vídeo atualizado do PLCR é um dos FIIs de CRI que acredito está trazendo um bom retorno com risco menor aí o outro agora que já é escrito o João Gomes falou amor fala do PLCR por favor um fundo pouco conhecido mas que vem perfumando bem e que tem reservas para manter os rendimentos no segundo semestre por fim o Carlos Vieira falou amor depois faz uma atualização sobre o PLCR então tá aí os pedidos e eu já atenderia só que isso aqui se tornou mais rápido por causa do pedido do membro é um membro me chamou lá no privado do telegram e ele pediu que não identificasse o nome dele e quis fazer uma doação para a contribuição lá da da certificação e aí o que que acontece esse valor não vai lá para carteira tá é as doações que eu recebi lá para certificação tô guardando no canta-parte não estou gastando tá guardado provavelmente uma parte aí dessa certificação já vou conseguir a ajudar com essas doações que vocês estão fazendo então sim aqui muito obrigado ele pediu para não divulgar o nome dele tá bom mas ele sabe quem é muito muito obrigado mesmo é nós temos dois canais secundários que nosso objetivo é tentar monetizar esses canais então primeiro passa chegar a mil inscritos a mudica está na pegada aí tá na caminhada acho que a gente vai chegar também em breve muito obrigado a vocês que vão lá e se inscrevem a Mufiagro primeiramente muito obrigado chegamos a inscritos apesar de ainda não termos monetizado lá acho que no ritmo que está mais tardar até o final do mês a gente deva conseguir monetizar lá para monetizar no mínimo mil inscritos e também quatro mil horas de visualização então aqui fica o recado essa semana foi de agradecimento a partir da semana que vem eu sequer vou falar sobre a Mufiagro aqui nesse canal e vídeos também do setor fiagro não vão mais ter então se você quiser saber sobre fiagro falar nos nossos canais a Mufiagro para saber a respeito vamos lá esse fundo imobiliário é um fundo de papel é um fundo de recebíveis é um fundo que foi lançado em novembro de 2019 é um fundo de base sem o Brasil plural é a gestora títulos e valores imobiliários e ele tem liquidez mediana de mais ou menos 400 mil de negócios por dia já é uma liquidez mediana na mil mil de opinião ele não tem nota no site faz parte do de fixo um percentual pequeno aí de 0 17 por cento e conta ali com 2 milhões e 100 mil cotas em termos de pvp é um fundo que está com bastante deságio é um fundo a ser negociado um pvp de 0,89 o que que isso significa 11 por cento de desconto então esse fundo atualmente possui um patrimônio de 195 milhões e o mercado está aceitando pagar 174 milhões então é um fundo de base sem cuja cota atualmente está sendo negociada 92 e o mercado aceitando pagar 82 aqui vai entrar para mim a concepção semelhante a fofe é esse fundo vale sem hoje está valendo 92 eu não acompanho fundo de perto para saber se é marcação a mercado outras coisas nesse sentido mas para mim esse fundo não vale só 92 então desconto chega-se até o fundo é maior eu acho que esse fundo do valor dele deve ser algo em torno 95 97 reais no mínimo né então pode ser uma brecha maior ainda de desconto tendo junho como referência é um fundo que conta ali com 11.300 cotistas virando a página a gente vê as negociações do fundo atualmente 82 bem próximo das mínimas históricas do fundo e ele teve como máxima de 92 no último ano vamos traçar a linha dos 100 reais o que que acontece esse fundo foi lançado no momento em que o mercado estava bem eufórico então o que que acontece lá em 2019 finalzinho de 2019 aqui meio que já tinha passado aquela euforia já estava na fase de recuo então fundo se sustentou próximo aos 100 reais no início só que vem a situação pandêmica e esse fundo foi jogado lá para o fosso 57 reais 58 reais na época da pandemia da situação pandêmica lá né março de 2020 o fundo se recupera fica lateralizada a patamares de mais ou menos 80 reais durante o período tem um outro grau de de escadinha fica lateralizada mais ou menos 95 reais mas no final de ano de 2019 né 2021 em novembro de 2021 mercado sofreu muito e esse fundo volta novamente orbitar um patamar ali próximo 80 reais é só para você entender que esse momento atual do fundo já é próximo daquela crise que teve lá em novembro foi da tentativa de taxação dos dividendos o fundo se recupera fica durante um período ali próximo aos 90 reais mas ele agora vem com tendência de queda está lateralizado mais ou menos esses patamares aí de 82 reais virando a página o que que a gente observa o fundo vem como o colega já antecipou com eu gosto de olhar para esse tipo de gráfico o fundo veio sofrendo muito no início entregando ali 20 centavos durante o ano 2019 2020 estava entregando ali ó menos 30 30 40 60 centavos estão também uma entrega bem ruim e ele melhora agora entrega 2021 já começa a entregar na média 80 centavos algumas entregas de um real e agora as as entregas do fundo já alcançaram patamar acima de um real pelo menos as últimas né o último dividendo anunciado inclusive o dividendo recorde para o fundo ele anunciou um real e 19 em julho virando a página que a gente vê as entregas propriamente ditas e essa alta que eu falei dos dividendos ó uma média de um real um e cinco um real e cinco agora um e 10 em 15 17 19 então dia 29 do sete para pagar no dia 12 de agosto fundo anuncia esses um real e 19 na época cotação 83 reais o que indica um yield de 1,43 e esse fundo vem com 15 por cento de rio de acumulado o que é um excelente yield para um fundo de papel virando a segunda página a gente vê que alguns institucionais já tem posição no fundo apesar de umas posições mais é pequenas né o navt tem 1.69 o vip com 024 o rbhg com 023 o r fofo com 014 o rrci né e o a fofo por fim aqui a gente tá dentro do relatório gerencial como é um fundo que eu não falo muito vamos ver por alto aqui o que que o gestor tá falando a respeito do fundo vamos lá conforme sugestão de os nossos cotistas vamos abrir mais informações sobre o fundo como reserva de rendimentos acumulados resultado acumulado da inflação ainda não distribuído marcação a mercado dos ativos refletida na cota patrimonial e a classe de crise já gostei das informações que eu vi aqui ó olha que legal todas as informações que eu amaria ver um relatório trazendo gostei os principais destaques do mês que foram fizeram compras o crio do CRI Helbor essas compras em si eu não vou ter seu comentário sobre elas a ele continua vale destacar que ainda continuamos nos beneficiando da inflação em patamares elevados o IPCA divulgado em junho foi de 067 elevando a inflação nos últimos meses para 11.89 atualmente estamos com 78% do portfólio indexado IPCA com o spread médio marcado a mercado IPCA mais 9 a carteira possui 38 Cris então aqui ó é um ponto positivo apesar de ser um ponto mediano 38 Cris é muito bom muito bom mesmo mas frente a outros ativos como RSR HCTR o CPTS VGIP e muitos outros fundos ele ainda tem poucos Cris frente a esses esses outros fundos imobiliários aí então é bom mas ainda assim quanto mais ativos começar a ter melhor na minha opinião aí ele continua o rendimento de julho foi de 1,19 como a cota tá muito amassada né representou de 1,43 por cento aí aquele fala o seguinte ó para os meses seguintes mesmo com expectativa de inflação mais baixa o fundo continuará usando ferramentas na parte da tentativa de preservar os patamares de dividendos atuais então vamos lá conforme as últimas locações estão aumentando a parcela da carteira indexada CDI a reserva de rendimentos acumulados de 47 centavos que eles têm e resultado acumulado de inflação ainda não distribuído de 2,15 é que eventualmente pode ser destravado então eles têm duas formas ele tá mostrando três formas é uma é indexar o CDI e surfar um pouco essa alta segunda gastar uma reserva real que existe lá e em terceira é gastar uma reserva que ainda não recebeu mas que já existe de 2,15 como que ele faria isso aqui ó vendendo os ativos do portfólio se ele vender ele destrava essa inflação acruada aqui ó então ponto interessante dito pelo fundo por fim é pipeline de novas alocações esperadas para os próximos meses então tem aí ó uma pipeline de CDI mais quatro e outro de CDI mais seis e hoje o final é o percentual alocado no fechamento de julho é de 93 por cento então fundo ele tem quase sete por cento ainda em caixa aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial o fundo cobra um e vinte de taxa não cobra performance e vamos ver na prática o que que isso representa então vamos lá ó taxa de gestão vamos ver o que que esse 190 mil representa frente aos três milhões e aí um ponto que eu gostaria de ver se ele tivesse acumulado dos últimos 12 meses ele não traz né apesar de lá atrás ele já deixar claro que ele tem 47 centavos de reserva eu gostaria de ver isso aqui na DRL sabe eu gostaria de ver essa informação aqui para mim seria um pouco melhor mas vamos lá 190 vezes 100 dividido por 3428 em julho as taxas cobradas pelo fundo foram de 5,54 por cento uma excelente taxa na minha humilde opinião aqui a gente vê o seguinte a composição da carteira então hoje setenta e nove por cento da carteira é indexada a ipc a tl 7 por cento a selic e 14 por cento a cdi mais três de média ipc a mais nove cdi mais três e aqui é o quanto hoje tá valendo e aqui foi o quanto eles adquiriram então note que ele tá tendo um certo spread aqui hoje a por isso que ele fala daquela daquela diferença né se ele quiser destravar e vender os vencimentos dos ativos da carteira 38 por cento o vencimento da carteira 12 por cento menos de dois anos 26 por cento acima de 10 anos 24 por cento entre 5 e 10 e 38 por cento entre 2 e 5 virando a página aqui a gente vê o portfólio da carteira tá então em que que o fundo investe é o seu portfólio ele não está distribuído a por o pl tá na minha opinião sempre é bom ver um portfólio que esteja na ordem na ordem do maior para o menor a exposição mais um ponto que me chama atenção até aqui pelo menos nessa página é o seguinte ó nenhum aqui ativo tem alta exposição tanque o que tem maior maior exposição 5.13 5.52 é 4.29 isso para mim é muito interessante porque se vi se vier a dar algum algum default algum algum inadimplência alguma situação não vai machucar tanto assim o fundo né E aí a gente ver os devedores ó Magazine Luiza Souza Cruz Volkswagen Grupo Mateus Azul HBR eu tô falando todos que eu vou ver os devedores sei que existem e que alguém a maioria de vocês vai conhecer o BR Mols Croton Redditor Antan Creditas Correios sabe então são devedores de altíssima qualidade é um ponto muito muito positivo na minha opinião e aqui tá os tipos de garantia não vou ter esse comentário sobre isso a taxa de contratação se tá indexada especial não qual setor que é que é mais um ponto bem interessante ó você não não tá vendo aqui nenhum momento multipropriedade coisas de alto risco então sim de risco bem mitigado risco corporativo gostei bastante dessa parte aqui e aqui a gente vê o resto do portfólio do fundo vamos continuar vendo aqui a se atentando ao percentual que esse fundo tem aí vamos lá ó PL esse segundo PL vencimento Ok tanto tanto tá novamente mas nenhum ativo com auto exposição vamos continuar vendo ao grupo Pão de Açúcar Vitacom Cash Me Grupo Pão de Açúcar vamos só ver esses GPAs aqui um dois três pequenos percentuais três tal é realmente não tem nenhum ativo com auto exposição pelo menos não que eu tenha percebido então esse aqui para mim é um ponto muito positivo de novo não tem nenhum ativo de alto risco setor você não tá vendo aqui ativos de multipropriedade loteamento e tal então sim apesar de ter algumas algumas coisas residenciais aqui né a gente não vê do setor de loteamento então na minha opinião muito 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 bom mesmo portfólio deles seria um portfólio aqui na minha opinião entre médio risco para baixo risco na minha opinião e lá para um high grade da vida então pessoal que eu tinha para trazer respeito do PLCR são somente as informações porque o relatório gerencial deles é pequeno tem apenas 11 páginas tá mas apesar de pequeno de curto faltar um ou outra informação que eu acho que daria para ter um pouquinho mais de informação dá para ter as principais informações que a gente precisava saber tá aquela história que ele falou de tá croado ou não ficou muito claro lá as informações interessantes que ele falou que ele trouxe é estão lá bem nítidas bem claras por favor vá lá nos canais secundários que a gente tem amor dicas amor fiagro vai lá e se inscreva e ajude nos chegar a mil inscritos para monetizar o canal amor dica já estamos quase chegando obrigado e amor fiagro já chegamos falta bater as horas mas não se preocupe com isso o recado é não vai mais ter vídeos amor fiagro aqui nesse canal inclusive nessa semana os vídeos já foram postados somente lá no canal amor fiagro vamos lá é nesse vídeo aqui eu vou pedir a sua gentileza deixa o like comenta e compartilha e diz aí para mim você você que tá vendo vídeo você gostou do fundo imobiliário você acha que ele é um bom fundo eu confesso o seguinte é pelos números atuais apresentados na minha humilde opinião eu vejo esse fundo aqui também na classe de um ctps da vida do recr do um vgip do cvbi mgcr fundos de médio risco baixo risco na minha opinião o único ponto ruim ruim que eu vi que não é ruim mas assim é dele ter entre aspas só 38 Cris mas ainda assim a gente viu que com 38 Cris tá tudo divididinho não tem auto exposição em nada e tal então ótimo tá melhor do que muito fundo bilionário aí que eu sou cotista inclusive mas eu não me sinto confortável ver um muito fundo igual ver size igual o hctr com exposição em um ativo de 12 por cento 17 por cento 15 porcento sair para mim é inadmissível então assim como eu já tenho minha carteira estruturada e montada nem papéis tá em papéis tanto na carteira do canal quanto na carteira pública é privada já está estabilizado montado não tem como mas confesso que é um ativo que entraria nos meus ativos de estudo para escolha gostei muito desse fundo aí minhas impressões são bem positivas a respeito do que eu vi atualmente por favor compartilhe o vídeo ajude nos levar conhecimento e educação mais pessoas esse meu ponto de vista a respeito do fundo não é uma indicação de compra vendo uma atenção do ativo por favor se inscreva no canal é ajude nos chegar a 15 mil 20 mil 50 mil inscritos torne-se membro a partir de 10 centavos por dia e se você quiser fazer uma doação aí para carteira pública do canal para a gente investir na prática ou a doação para retirar a certificação CEA faça-nos uma doação no pics amo investe arroba gmail.com desde já agradeço imensamente vocês que colaboram o elton joão gomes carlos vieira tá aí a sugestão de vocês espero que tenha agregado que tenha ajudado de alguma forma é vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui artless artless efe 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 O que é isso? O que é isso?